Boa tarde doutor, vim pegar sua filha pra dar um passeio Sei que não apoia que eu sou maluqueiro Viu as tatuagens e já chufi Falou um monte que eu te conheço Tá pensando que a nave é roubada Ou que clã segui na caminhada Mas aí é que você errou Mas aí é que você errou O meu dinheiro eu fiz com meu talento Sou cantor e compositor Mas não vim tomar o seu tempo Só vim te dar os meus cumprimentos Não sei se você reparou A goma do lado foi eu quem comprou Então muito prazer Sou mais novo vizinho do senhor A sua filha já tá vindo Pra dar um roli de nave comigo Mas pode ficar tranquilo Que o pai é o toque não tem vacilo Que o pai é o toque Que o pai é o toque Acelera a Mercedes a 230 Eu passei voado e você não vai vir Que o pai é o toque Que o pai é o toque É que nós tá chato Nós tá enjoado Tamo plantando pra colher Que o pai é o toque Que o pai é o toque Acelera a Mercedes a 230 Eu passei voado e você não vai vir Que o pai é o toque Que o pai é o toque Ela gosta dos favilados Que tá com os pacos Porque não sabe viver Porque não sabe viver Porque não sabe viver Porque não sabe viver Tchau, tchau. Tchau, tchau.